Com a voz que Deus me deu, eu canto glória Com a voz que Deus me deu, canto aleluia Com a voz que Deus me deu, faço a minha oração Com a voz que Deus me deu, abro o meu coração Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar Pois com ela o meu louvor chega ao céu Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar Pois com ela o meu louvor chega ao céu Nossa voz é uma nota musical Que em toas tantos hinos do coral Reunidas nossas vidas, lá no céu cantarão Com a voz que Deus nos deu, na eterna aciã Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar Pois com ela o meu louvor chega ao céu Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar Pois com ela o meu louvor chega ao céu